E aí pessoal, aqui é o Luciano do canal do Abreu, bem-vindo aí, aqui hoje eu vou fazer, aproveitar que ele tá num período de férias da lanchonete, eu vou fazer o cachorro quente, vai fazer aqui em casa, mais tranquilo, fazer o molho e preparar o cachorro quente que já era uma vontade minha de fazer o cachorro quente aí, pra apoiar no canal aí, o carro-chefe da lanchonete. Os ingredientes são tomate, pimentão, cebola, aqui é o escondimento e mandabala. Eu vou picar todos, tomate, pimentão e cebola e vou fazer só a primeira parte aqui, ó, o pimentão, picar ele nessa espessura aqui, ó, na espessura que não seja muito fininha, tá vendo? Aí, ó, eu uso ele na espessura, o tomate, ó, realmente eu corto ele, se for grande, não é muito pequeno, não é muito fininho, pra ele não desaparecer no molho, ó, tá vendo? Tá vendo? Tomate. Tá vendo? E... Tudo... Corta... Tomate... Cortadinho... Cortadinho... Só um pouquinho, tá vendo? Tomate. E... Vou mostrar aqui a grossura da cebola, já tá limpinho, ó. Um... Dois... Cebola pequena aqui, que não tem muito grande no mercado. Quatro. Fazer um cortinho aqui pra ela abrir. Aí, ó. Cebolinha, ela vai ficar assim, ó. Nessa... Nessa medida aqui. Grossinha. Tá vendo? Vou picar outro aqui. Ó. Abre ela. E o corte. Esses são os ingredientes. Tudo feito com... Vou dar uma pausinha aqui pra picar o restante do ingrediente. Aí eu já... Vou mostrar aí depois lá na panela já. Vou fazer já o preparo. Depois eu vou fazer a montagem do cachorro quente. Aí, pessoal. Ó. Eu tô aqui com a... Eu vou cortar a salsicha no meio. Pôr ela pra ferver. Cortar ela aqui no meio. E vai fer... Dar uma fervida nela pra tirar aquele gosto. Que elas vêm com um gostinho meio diferente. Que eu não sei o que é que ela dá... Que ela já fica, ó. Fervidinha. Depois ela vai pro molho. Depois de ferver. Primeiro dá uma ferventada nela. Aquela ferventada. Hum... Salsicha bom, né? Hum... Já tá lavada. Delícia. Ó. Eu vou ferver ela. Ó. Dá pra ver que eu gosto de cachorro quente. Hum... No vídeo do X tudo lá... Tem sempre alguém falando lá de lavar a mão. Deixando bem claro... Que a gente dá de férias. E que essa vontade me já é de fazer um vídeo já... Fazendo cachorro quente. Entendeu? Vou fazer o molho aqui em casa. Tranquilo. Vou fazer pra gente aqui. Beleza? E a... Vou fazer... Tranquilo. Na minha casa... Põe na salsicha lá pra ferver. Tá aqui picadinho. Meu suporte de balanha um pouquinho. Vamos lá então. Mais uma mordida. O óleo... No alho, né? Ó. Agora vai dar aquela enfogada. Picou. O pimentão já deu aquela... Aquela murchadinha. Ó que quentinho. Então ela vai pôr a cebola. E vai deixar o mesmo processo. Vai deixar ela puxando. A salsicha já tá ali. Vai pôr aquele salzinho. Pra dar aquele gosto de sal também, né? Que tem que ter sal. Senão fica sem sal. Aí é um pouquinho de pimenta do reino. E vamos deixar. O tomate é o último. Vamos dar aquela abafadinha. Aí, ó. Colocar o tomate aqui, ó. Já deu aquela... Dá uma mexidinha aqui, ó. Pra ver, ó. Deu aquela murchadinha na cebola, no pimentão. Ó. Já vai o tomate já com a salsinha, a cebolinha. E esperar. Né? Agora, ó. O tomate já deu aquela puxada, já. Olha, ó. Uma coisa linda. Esse molho bonito, hein? Agora vai colocar aí um... Um estratinho de tomate. Pra dar aquela avermelhada. Tá mostrando a marca mesmo, né? Tem que ir editando. Agora põe a salsicha, né mãe? Põe a salsicha aí pra poder... Tá? É, pessoal. Agora pôr o bacon aqui pra dar aquela fritada. Eu costumo fazer ele na chapa, mas... Como eu tô fazendo em casa, eu tô fazendo na frigideira mesmo. Dar aquela... Tostada no bacon. Fazer só pra nós hoje. Pra dar aquela vida no... Deixa... Ficar bem pritinho agora. Aí depois é só fazer a montagem. Fala aí, pessoal. Tudo preparado. Aqui, ó. A alface. A batata palha. O molho, ó. Tá saindo fumaça, o molinho. A maionese. O ketchup. Esse aqui a gente conhece como cachorro quente tradicional. Eu vou montar o... Vou montar o... Vou montar um aqui da forma que a gente monta, sempre. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Agora eu vou fazer a montagem do meu rot-dog. Vou tirar aqui a tampa. Aqui tá o bacon. Vou fazer a montagem do meu rot-dog. Aqui está o bacon. O fritinho. Da Silva. Vou colocar ele aqui no cantinho. Vou retirar essa tampa pra ficar fácil. Aí eu vou fazer a montagem agora, ó. Eu abro o pão sempre desse lado aqui, que aqui ele fica mais firme, né? A chapinha tá ali fora. Tá ali na linha. Aqui. E eu vou... Eu não vou mostrar passando a chapa, não. Acho que todo mundo sabe pôr um pão na chapa, né? Ó, maionese. Bastante maionese. Os dois lados aqui. Aqui eu tinha um contratempinho. Esqueci a televisão ligada ali. Aí eu vou pôr a ma... Pôr o... Ai, que legal. Tá aberto, tá zerinho. Pôr o ketchup. 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 Porque é um ketchup gostoso. A mostarda. Eu coloco um pouco a mostarda. Aí aqui, ó. Eu venho com a salsichinha, com aquele molhinho gostoso. Uma salsicha. Com os pimentãozinho. Com cipolinha pra quem gosta. Pra quem gosta de pimentão também. O bacon. Com o bacon. Com o bacon. Entendeu? O bacon. Olha que coisa linda. Aí o... A batata palha. Pra dar aquela... E o... Alface. Aí, ó. Coisa linda. Tá dando água na boca já. Aí, ó. Eu vou... Fechar ele agora. E vou levar ele lá pra minha chapa. Aqui. Esse... É o hot dog. Olha que coisa linda. Essa é a forma de fazer o hot dog aqui. Na minha lanchonete. Aí, ó. Esse aqui é o hot dog. Eu peço a todos aí que gostar. Que fizer. Que gostar do... Do... Do hot dog. Que curta. Que compartilhe meu vídeo. Que faça comentários lá. Ai, mas ele não lava a mão. Porque eu tô... Tô fazendo pra mim. Vou até morder ele aqui, ó. Ai, tá dando água na boca. Hum. Hum. Ó. Eu já mordi pra mostrar que é meu. Ó. Esse é meu e ninguém tira. Entendeu? Tamo junto. Hot dog. Canal do Abel. Era uma vontade minha de fazer esse lanche. Pra vocês compartilhar. Tamo junto. Pessoal, aqui ó. Essa é minha chapinha. Que eu usei como a lanchonete. Não tô na lanchonete. Tá? Tá? Daquela... Ó. Tá aqui, ó. Que quente. Ai. Ai, o hot dog. Olha. Ai, que delícia. Aqui, ó. Quentinho. Ó. Salsicha. Uma facinha. Quente, Jesus, ó. Esse é o hot dog. Com molhinho. Top. Fechado, então. Um. Obrigado.